Jorge, setor praça, na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançarão Fogas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar Codas e correntes arrepetem sem o meu corpo amar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é de Capadócia Salve Jorge Jorge é de Capadócia I'm so tired of playing Playing with this ball and that roll Gonna give my heart away Maybe to the other girl To play I'm so tired of playing For I've been a devil's trees to long Give me a reason to love you Give me a reason to be a woman I just want to be a woman Salve Jorge